Bom bril, limpa tudo. Quer ver? Sala de aula. A professora diz... Quem sabe uma rima para lambreta... O Joãozinho levanta a mão. Eu sei, eu sei, eu sei... Você não, Joãozinho. Mariazinha, responda. Lambreta rima com caderneta. Muito bem. Agora uma rima para fruta. O Joãozinho levanta a mão. Eu sei, eu sei... Você não, Joãozinho. Pedrinho. Araruta. Correto. Quem sabe uma rima para urubu... O Joãozinho levanta a mão. Eu sei, eu sei, eu sei... Você não, Joãozinho. Verinha, urubu... Tutu. Tutu, muito bem. Agora uma rima para avião. O Joãozinho não levanta a mão. Responda você, Joãozinho. Avião rima com anão. Anão, mas com bom bril desse tamanho. Viu? Bom bril limpa tudo, até piada suja. Tipo, eu sei uma rima para bom bril. Eu sei uma rima para bom bril. Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Obrigado.